Olá, boa tarde. Estamos de volta direto da redação da TV Ops com mais informações. Olha, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Bebeto, divulgou um vídeo nas redes sociais em que cobra empenho das autoridades policiais na captura da dupla que decepou dois dedos na mão de uma comerciante numa tentativa de assalto aqui em Arapiraca. Ele disse que o grupo parlamentar vai acompanhar o caso e dar apoio que a vítima necessita nesse momento. O caso aconteceu numa oficina mecânica na última terça-feira, quando Marisete Maria de Oliveira, de 41 anos, estava sozinha no estabelecimento, quando os criminosos a abordaram e exigiram as chaves do seu carro e o aparelho celular. Como ela não tinha como repassar os objetos naquele momento, os bandidos pegaram uma faca e um martério para torturá-la. O parlamentar disse ainda que direitos humanos são para essa senhora que foi vítima desses bandidos. E a Segurança Pública tem que dar exemplo nesse caso. A juíza Magli Guimarães de Aguiar da Primeira Vara de Rio Largo condenou o vereador José Mácio dos Santos da Silva do PRP por improbidade administrativa e determinou a perda de sua função pública e a suspensão de seus direitos políticos por três anos. A decisão foi proferida nesta quinta-feira. Mácio Santos foi acusado pelo Ministério Público de Alagoas de se apossar total ou parcialmente dos vencimentos de seus assessores. A denúncia apontou ainda desvio de verba de gabinete e a contratação de funcionários que não desempenharam as funções. Os danos ao erário teriam sido de mais de R$ 110 mil. E após mais de 30 dias de recesso parlamentar, os vereadores de Arapiraca vão retornar ao trabalho legislativo na próxima terça-feira, com o retorno das sessões do plenário na Casa Erbenimelo, no bairro Santa Edviges. Embora as sessões foram interrompidas, o trabalho administrativo continuou e alguns vereadores aproveitaram até o recesso para visitar as suas bases eleitorais. Ontem eu conversei por telefone com o vereador Léo Saturnino, do MDB, que disse que a expectativa de todos os parlamentares agora é dobrar a meta e continuar contribuindo com a transformação de Arapiraca em uma cidade ainda melhor. E a TV Ops vai acompanhar o segundo semestre dos trabalhos do Poder Legislativo de Arapiraca. Estamos de olho. Grande abraço. Bom final de semana. Tchau. Tchau.